Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal no YouTube, Gustavo Ono, Arte em Chocolate. E eu tô super feliz de estar iniciando esse projeto novo. Nós vamos fazer vídeo toda semana e eu espero que vocês gostem muito. Compartilhem aí já em todas as redes sociais, dá um like, se inscreve aqui embaixo no canal, pra incentivar a gente a fazer cada vez um trabalho melhor e maior. Então, pra iniciar esse vídeo, eu vou ensinar pra vocês uma técnica super legal e uma tendência que tá chegando aí no mercado da chocolateria do Brasil. Nós vamos fazer hoje os ursinhos de chocolate pro dia dos namorados. Todo mundo sempre pensa em dar um ursinho de pelúcia pro seu amante. E hoje vamos fazer aqui um ursinho comestível, segurando um coraçãozinho lapidado super fofo. E eu espero que vocês gostem mesmo. Vamos começar aqui o passo a passo. Eu tô utilizando somente chocolate nobre nessa receita, então a gente vai fazer uma temperagem pra funcionar todos esses processos. Nós vamos utilizar, além do chocolate meio amargo na casquinha do nosso urso, um marshmallow de morango mesclado, né? Então tem uma técnica bem especial que eu vou ensinar aqui pra vocês do passo a passo, tá? Então eu vou começar derretendo o meu chocolate meio amargo no micro-ondas. Eu vou colocar um minuto em potência máxima. Aqui eu tenho 300 gramas, mas você pode utilizar aí o chocolate a quantidade que você quiser. Pode ser pra mais, caso tenha... pra não ter risco de faltar na receita. E a gente vai derreter ele pra fazer a nossa temperagem. Eu já tenho aqui já um chocolate branco, que nós vamos fazer também o coraçãozinho, que é muito fofo, que segura o nosso urso. Então eu já tenho ele aqui já derretido. Ele está numa temperatura aqui. Se você trabalha com chocolate, você precisa ter um termômetro pra medir as temperaturas, pra ver se vai dar certo. Então eu vou pegar ele a 45 graus, jogar ele na minha bancada. Como aqui tem pouquinho, esse processo é super rápido. E a gente vai trabalhar aqui com a espátula, só pra ele dar uma encostada nessa superfície, esfriar, e aí sim a gente poder colorir ele pra fazer o nosso coração. Então ele já esfriou aqui nos 29 graus. Eu vou só pescar ele aqui rapidinho com a espátula. Pra quem não conhece, essa aqui é aquela espátula de material de construção. Essa daqui não, na verdade, mas você pode estar utilizando uma de material de construção, ou aquela espatulinha de alisabolo, contanto que você consiga aí raspar o chocolate da sua bancada. Tá ok? Então eu vou deixar aqui no cantinho, só pra mexer o meu chocolate. E eu vou misturar, aqui ficou um minuto, você vai ver que não aconteceu muita coisa com ele. Ele começou a dar uma derretida, mas é importante a gente mexer pra que todos os pontos do chocolate fiquem quentes uniformemente, pra não correr risco de queimar. Então eu vou colocar mais um minuto e deixar ele derretendo. Agora, nesse chocolate branco, que já tá temperado, eu vou misturar um pouquinho de corante lipossolúvel vermelho, tá? Esse aqui é corante pra chocolate, então você compra aí nas lojas de confeitaria. E a quantidade, você vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo até chegar no tom vermelho que você quiser, tá? Eu não vou indicar uma quantidade, porque cada marca é um peso diferente. Então vai colocando aos pouquinhos até você obter um tom super bonito, pra fazer aí o seu chocolate vermelho, fazer um coração bem bonitinho. Ó, aqui chegou um vermelho bem legal, ó, um vermelho bem vivo, bem forte. E nós vamos colocar na nossa forma, nosso molde, que aqui eu tô utilizando acetato. Esse é um moldezinho de mini corações lapidados, ó, super bonitinho. Eu vou precisar só de um dele. Então eu vou colocar aqui, preencher as cavidades. Acho que dá pra fazer uns três, essa quantidade de chocolate. Aqui tem 50 gramas de chocolate, tá, gente? Lembrando que todas as quantidades da receita, eu vou deixar no meu grupo do Telegram, que você precisa acessar pra ter acesso a essa receita, tá? Ó, vou bater pra tirar a bolha de ar. É importante bater bem, tá? Assim que o meu chocolate assentou, eu vou pegar a minha espátula novamente e limpar esse excesso que você pode estar reaproveitando depois nos próximos corações. Eu quis fazer aqui uma produção que fosse simples pra você fazer uma grande quantidade. Porque se a gente fizer algo muito detalhado, fica um pouquinho complicado de você fazer em uma produção. Vamos pegar o chocolate que estava aqui e mexer mais um pouquinho, ó. Aqui ele já está começando a derreter, mas ainda tem umas pelotinhas de chocolate. Então, ó, dá uma boa mexida e nós vamos levar novamente ao micro-ondas por mais um minuto, tá? E depois, nos três minutinhos, o chocolate já está totalmente derretido, ó. Está bem liso, bem cremosinho. E agora a gente pode iniciar o processo da temperagem com ele. O branco foi bem rapidinho, mas aqui como tem uma quantidade maior, demora às vezes um pouquinho a mais. E lembrando que o bol de vidro não é o melhor utensílio pra vocês fazerem a temperagem do chocolate, porque ele aquece demais e isso pode prejudicar a temperagem de vocês, tá? Eu estou usando o vidro aqui só porque é melhor pro vídeo, pra vocês conseguirem assistir. Então agora a gente vai trabalhar. Não tem problema a espacula estar sujinha aqui, porque o chocolate é escuro. Eu só teria problema se eu já tivesse feito chocolate amargo aqui e colocasse o branco em seguida que ia correr o risco de manchar o nosso chocolate branco com o marrom, tá? Então na dúvida, quando vocês fizerem, joga todos os chocolates no ao leite que não tem problema nenhum. Caso vocês estejam com o chocolate sujinho ou com algum cantinho com algum problema, tá? Essa bancada é uma bancada de inox reforçada, mas se você tiver uma pedra, o processo é um pouquinho mais rápido também, facilita, tá? A minha cozinha não tem pedra por opção, mas se vocês tiverem uma pedra da pia da cozinha, super aproveitem que vale a pena, tá? Então só de colocar aqui, a gente vai sentindo que o chocolate vai esfriando aos poucos. Pode abrir bem ele para ter bastante superfície de contato, tá? Existem várias formas de temperar chocolate, mas essa daqui eu estou mostrando para vocês que ela é uma das mais rápidas de todas. Então pode resfriar bem aí o seu chocolate. Raspando bem com a sua espátula, tá? Se você preferir, pode estar utilizando duas, aí vai do seu gosto. Você vai sentindo que ele vai engrossar aos pouquinhos e é isso que a gente quer. A temperagem é basicamente a gente esfriar os cristais de chocolate e estabilizar eles para não correr aquele risco de derreter quando pega na mão ou que não esteja crocante na hora de comer. A gente, como esse é chocolate meio amargo, a gente precisa chegar em aproximadamente aí os 32 graus. Então já chegamos aqui nos 32. Vocês viram que demora um pouquinho mais do que o branco, que era só um pouquinho, né? A quantidade. Eu vou voltar aqui para o bowl. Para pescar agora dá um pouquinho de trabalho, mas o grande truque é a gente pegar pouco chocolate por vez, trazer, trazer e jogar de uma vez para não sujar a nossa bordinha da bancada. Limpa bem. O chocolate a gente não desperdiça nada, pode raspar tudinho. Foi. E agora a gente precisa misturar super bem esse chocolate para garantir que ele esteja bem temperado, para não correr nenhum risco de dar errado a nossa receita. A gente vai pegar a nossa forminha de ursinho, que é muito linda. É uma forminha da Port Formas que fizeram agora e ela tem três pecinhas para a gente fazer um encaixe. E eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Ó, ela tem uma marquinha que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem uma marquinha que é até onde a gente vai encher ela de chocolate. Então eu vou pegar aqui o meu chocolate temperado, vou adicionar aqui e vou preencher até o volume que precisa. Preenchi, vou só dar uma espalhada para ver se está tudo ok aqui. Foi. Chegou na minha linha. Se não chegar, você pode pôr um pouquinho a mais. E na dúvida, coloca mais chocolate para não correr risco de ficar com buraco, senão você vai ter que refazer todo esse procedimento aqui. Tá? A gente vai bater para tirar a bolha de ar. Mas não fiquem tão preocupados aqui, porque a gente vai fazer uma textura final no nosso ursinho depois. Então, ó, ela vem com esse plastiquinho especial, que não é um silicone. A gente coloca ele, coloca a forminha por cima e a gente vai apertando levemente que ele vai subir com todas as bordinhas aqui. Se sair um excesso super bom, não tem problema nenhum. Eu só preciso que esteja bem cheia a minha forma, ó. O excesso sai de leve. E eu vou dar um super truque para vocês que utilizam essa forma aqui, que tem três partes. Você precisa passar a unha nas laterais dela. Mesmo se escorrer um pouquinho de chocolate, não tem problema. Passa a unha bem forte aqui nas bordas. Que o seu acabamento fica bonito. Esse aqui é um segredo que ninguém te conta sobre essas três... Essa forma de três partes, tá? Então, ó, tirei aqui. A gente vai levar para a geladeira. Mãe, leva para a geladeira. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a fazer um recheio delicioso. Que é o nosso marshmallow, que a gente vai mesclar com uma redução de moreno, tá? Então, para começar, a gente vai pegar aqui uma panelinha. Que já tem açúcar refinado dentro dela. A gente vai adicionar clara de ovo, tá? E a gente vai ligar o fogo. Vamos dar uma mexidinha antes. Para a clara estar bem uniforme. E a gente liga aqui o fogo. Num fogo bem baixinho. Eu vou deixar aqui nos 60, 60 graus, que o cooktop controla. Mas se você tiver um fogão a gás, deixa no mínimo. E vai mexendo aqui, ó. Até a gente parar de ouvir esse barulhinho de açúcar. Esse açúcar friccionando na panela, tá? Deixa eu ver se vocês escutam esse. Quando virar uma mistura lisa e líquida, quer dizer que já está pronto para a gente colocar na batedeira. E fazer o nosso merengão. Enquanto isso, a gente vai hidratar a nossa gelatina também. Eu tenho aqui a água. E eu vou adicionar o meu pozinho de gelatina na água. Uma colherinha para mim, mãe. Vocês vão dar uma boa misturadinha aqui. Para essa gelatina virar uma pastinha, tá? E é só deixar ela hidratando aqui. Enquanto isso, vamos continuar cozinhando o nosso merengue. Vocês têm que mexer. E a temperatura ideal é quando chega nos 65 graus, tá? Entre 60 e 65 tá perfeito. Vai 61, 62, tá beleza. Só não deixa passar, senão isso aqui vai virar uma coisa que não vai ser muito legal no resultado final, tá? Vamos cozinhar. E essa é uma base super versátil. Isso aqui é um merengue suíço que a gente vai adicionar a gelatina. E aí ele vai se tornar um marshmallow que é aquele recheio de inhabenta super conhecido que todo mundo ama e quer aprender a fazer para os doces. E nada mais justo do que rechear o nosso ursinho com uma boa redução de morango e esse marshmallow delicioso, tá? Vamos cozinhando. Lembrando que não pode ferver. Ele só precisa chegar na temperatura e dissolver os cristais de açúcar. Porque isso faz a estabilização das nossas claras de ovos. E a partir daí, temos um merengue suíço perfeito. Então, ó. Aqui chegamos nos 63 graus. Tá ótimo. Eu vou desligar o fogo. E agora eu vou pegar a batedeira. Opa! Eu vou pegar a batedeira. E vou despejar toda essa mistura de clara com açúcar, tá? Vou colocar aqui para ficar bonito, para vocês enxergarem. A clara fica extremamente fluida, tá? Então você nem precisa raspar tanto a panela que ela já cai toda. E a gente vai ligar em velocidade máxima agora e misturar a nossa pastinha de gelatina aqui com ele quente mesmo, tá? Porque aí a gente não tem necessidade de derreter no micro-ondas. E a partir daí, velocidade máxima, tá? Vai subir um vaporzinho, quer dizer que você fez um bom trabalho no merengue. Vou dar uma dica super especial que se sua batedeira não consegue alcançar quando tem pouca mistura, você coloca um papelzinho aqui embaixo. Isso vai ajudar muito. Ela consegue subir mais e alcançar todo o merengue para bater e ficar bem bonito. Bom, e nosso marshmallow aqui ficou maravilhoso. Olha que coisa mais linda que fica. Vindo, ó. Vira uma nuvenzinha. E ele fica bem estabilizado, tem uma alta durabilidade. Ele dura aí um mês dentro do seu bombom. e você tem que aplicar ele na hora que você bate, tá? Não pode ficar guardando ele para utilizar depois. Então, bate o seu marshmallow e já tenha seus chocolates prontos para começar esse processo aqui, tá? Então, agora eu vou fazer uma mesclagem. Eu não vou fazer tudo. Eu vou pegar aqui uma parte do marshmallow. Tirar aqui uma parte só o suficiente para rechear um ursinho. E eu vou misturar aqui um pouquinho de morango reduzido, tá? Como que eu fiz isso aqui? Eu comprei o morango ou você pega o morango mais velhinho aquele moranguinho que está feio no mercado bate ele no processador ou amassa com o garfinho coloca no fogo para evaporar, tá? Eu vou colocar as quantidades certinhas e o quanto que ele evapora o suficiente para você ter aí uma pastinha de morango pura bem azidinha que você vai misturar isso aqui que já é docinho e vai fazer um contraste perfeito aí junto com o chocolate amargo da casa. Então vamos colocar aqui, ó e eu não vou misturar de uma forma uniforme, tá? Eu vou só mesclar e deixar um moranguinho meio mal misturado na receita que isso fica bem interessante também, tá? Mas se você quiser mexer bem homogêneo você pode que também dá certo, tá? Ó, eu quero uma coisa bem marble, tá? Bem marmorizadinha e agora eu vou colocar numa manga de confeitar e eu vou deixar ele esfriar um pouquinho para a gente fazer o nosso nossa finalização eu só posso aplicar esse recheio quando ele estiver a menos de 30 graus senão eu derreto todo o meu chocolate, tá? Então para vocês colocarem aqui na manga de confeitar é bom vocês não sujarem a bordinha ó, não sugem a bordinha dobra ela e coloca para dentro para não ficar vazando aquele monte de creme, tá? Vamos cortar pega o ursinho para mim, mãe, por favor vamos cortar some com esse pedacinho aqui e só testar aqui se está saindo direitinho o nosso merendo tá? Nosso marshmallow então a gente tira aqui a nossa parte do urso tira a nossa pecinha de plástico e aí o acabamento se você raspou direitinho com o dedo apertou bem naquele momento que eu tinha explicado para vocês na moldagem ele já sai com o acabamento bem certinho aqui no chocolate tá bom? A casquinha fica super uniforme e aí a gente pode partir para a nossa próxima etapa e nós vamos rechear agora o nosso ursinho de chocolate então pega aqui não é legal ficar pegando direto no chocolate pega pela lateral e a gente vai começar a colocar esse nosso marshmallow mesclado que está delicioso bem azedinho no nosso ursinho de recheio tem que preencher três quartos do molde tá? cuidado para não colocar muito recheio senão depois você não consegue selar ele dá uma boa caprichada no recheio que assim fica bom ó recheei aqui o meu ursinho e agora nós vamos colocar mais chocolate temperado para fazer a finalização dele do acabamento se você quiser juntar duas peças igual um ovo de páscoa você pode também mas a sugestão que eu estou apresentando aqui é um ursinho que você coloca dentro de uma caixinha né então é legal ter uma base reta para você conseguir utilizar a caixinha para ele não ficar sambando que não pode ser um ursinho sambista então vamos colocar aqui preencher as cavidades é só vir tampando com a própria espátula e depois que você cobrir a gente vai dar uma leve batidinha com muito carinho para não quebrar aqui o seu ursinho maravilhoso você vai pegar uma espátula e dar uma passada de uma vez para o seu acabamento ficar bem certinho tá então agora a gente o leva para a geladeira só para cristalizar essa finalização aqui do ursinho tá e depois de gelar nosso ursinho de chocolate a gente vai desenformar ele ele fica todo opaco às vezes fica algum pontinho assim você só faz um pouquinho de força que o ursinho solta ele solta aê soltou coisa linda ó e ele tá super bonito assim ele tá com brilho e se você quiser tirar um pouquinho desse brilho e dar uma texturinha meio peludinha nele a gente vai pegar um pincel um pouquinho de chocolate temperado e a gente vai dar umas passadinhas no ursinho agora que ele acabou de sair da geladeira essa texturinha é super legal fica bem bonita no ursinho e se você quiser fazer sem você pode também tá e o nosso ursinho fica texturizado olha que textura linda que fica ó vou trazer bem de pertinho pra vocês darem uma olhada é como se a gente fosse uns pelinhos assim super sutil e suave dá uma textura que é importante de utilizar isso aqui pra não ficar aquele brilho né porque os ursinhos de pelúcia geralmente são foscos e a gente vai tirar aqui os nossos coraçõezinhos vermelhos só dá uma batidinha que ele desenforma e se você quiser fazer um acabamento melhor você vem e dá uma passadinha assim com os dedos nas laterais deixa eu pegar um coraçãozinho o mais bonito de todos e aí é só passar o dedo bem de levinho pra fazer um bom acabamento tá e pra colar a gente vai colocar ele bem na mãozinha aqui do urso tá você escolhe a mãozinha que você quiser é só passar um pouquinho de chocolate grudar e levar pra geladeira pra esse chocolate pinceladinho ficar bem cristalizado pra gente finalizar gente essa é a finalização o ursinho fica muito lindo super fofo eu adoro essa textura mais rústica no urso e bem brilhantezinho o nosso coraçãozinho lapidado tá é uma técnica super simples que você pode utilizar aí pro dia dos namorados bem melhor do que presenciar com presenciar bem melhor que presentear com um urso de pelúcia que vai ficar enchendo de mofo em casa e esse ursinho maravilhoso você pode comer ele que ele é uma delícia tá gente espero que vocês tenham gostado esse foi o primeiro vídeo do meu canal muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu compartilha o máximo possível pra chegar no máximo de pessoas um beijo até a próxima e eu vou ficar aqui com o meu ursinho que ele é muito gostoso tchau